Galera, eu dei uma garimpada e tô trazendo aqui nesse vídeo as 20 melhores promoções da semana no Xbox. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo aqui no canal Só Xbox. E antes de irmos pra esse top 20 melhores promoções da semana do Xbox, não esquece, o que é melhor sempre é você não esquecer de deixar o seu like no vídeo. Deixa o gostei agora pra não esquecer, se inscreve aqui no canal pra não perder nenhuma novidade do Xbox. E o sininho também deve estar ativado aqui embaixo com todas as notificações. Bora! E pra começar, nós temos o Sifu. Não é demo, tá? É o jogo completo. Sifu, que anteriormente era o exclusivo lá do Playstation, foi lançado recentemente no Xbox e tá em promoção de 159 por 79,50 pra quem é assinante Game Pass. E ele é Xbox Play Anywhere. Pra quem curte jogar no PC também, ele pode ser jogado tanto nos consoles Xbox One, Xbox Series e também no PC com save compartilhado. Pode começar a jogar no PC, continuar no Xbox e vice-versa. Ah, e todas as promoções que eu tô trazendo nesse vídeo são válidas até a próxima terça-feira, às 7 horas da manhã. E eu tô deixando o link com todas as ofertas, sem faltar nada, aqui embaixo no comentário fixado e também na descrição do vídeo. Então, bora pro próximo, que é o Call of Juarez Guns Leaguer de Xbox 360, retocompatível. Eu já tenho esse jogo, joguei muito ele. Ele é muito bom. Um jogo de velho oeste em primeira pessoa, bem frenético, vale muito a pena. Se não pegou, pega. Eu já tenho ele, mas eu posso ver o preço aqui. Seis reais. Tá valendo cada centavo. Tem também o primeiro Bioshock retrocompatível, jogo de 360. Todos os jogos retrocompatíveis funcionam tanto no Xbox One quanto no Xbox Series X e S. Tá saindo de 39 por 15,60 pra quem é assinante Game Pass. No caso aqui do Call of Juarez, não precisa ser assinante Game Pass. É pra todo mundo. Continuando, nós temos o Tom Clancy's Ghost Recon Future Soldier. Pra mim, um dos melhores jogos e mais caprichados da franquia Ghost Recon. E é de 360, é retrocompatível. Tá saindo de 79 por 23 reais e 95 centavos. Alex Kidd em Miracle World DX. É um remake do Alex Kidd lá do Master System. Inclusive, ele tá muito bonito. Durante a jogatina, você apertando um botão, você muda pro gráfico antigo. Depois volta pro gráfico do remake ali, barra remaster. É muito bonito mesmo. Apenas 29,98. Esse eu não tenho ainda e tô quase comprando. Tá valendo muito a pena. Temos também Asterix e Obelix Slap Steam All. Esse jogo aqui é um jogo do Asterix e Obelix, diferente dos outros títulos. Que são mais jogos de aventura com plataforma. Esse aqui é um beat'em up. É um jogo bridge-ru com o Asterix e o Obelix saindo de 18h49 com o Game Pass. Cities Skylines, a versão de Xbox One, que também tá incluída no Xbox Game Pass atualmente. O 2 vai entrar agora em 2024. Foi adiado. Tá saindo 19h75. Caso você não queira jogar pelo Game Pass ou não assine o serviço e queira ter o jogo pra você. Um jogo de simulação, criação de cidades, gerenciamento. Que eu sinceramente não curto, mas eu sei que tem muita gente que gosta desse gênero. Temos também aqui o Curse of the Dead Gods. Que é um jogo estilo roguelite. Lembrando ali muito o Hades, que já esteve inclusive no catálogo do Game Pass. E é um ótimo jogo. Todo mundo tá esperando a sequência. Esse jogo realmente é bem parecido com o Hades. Ele tá em promoção de R$104,95 por R$31,48. Com o Game Pass. Ele não está atualmente no Game Pass, mas ele já esteve no catálogo. Vale a pena dar uma olhada nele. Dragon Ball FighterZ tá em promoção por R$37,50. Esteve disponibilizado aí durante todo o final de semana pra ser jogado de graça. Junto com outros títulos Dragon Ball. E agora tá em promoção pra quem curtiu o jogo. Vale a pena. Pra mim, o melhor jogo atual de luta de Dragon Ball. Desenvolvido ali pelo time que criou o Guilty Gear. Vale muito a pena. R$37,50 Dragon Ball FighterZ. O Graveyard Keeper é um jogo... Não é um jogo de fazendinha. Aqui você não planta plantas. Aqui você planta gente. Na verdade, é um jogo de administração de cemitério. Que faz muito sucesso. E fez muito sucesso no seu lançamento. Tá em promoção por R$13,65. Muita gente fala muito bem desse jogo. Não é um gênero que eu curto. Mas eu sei que ele é bem famoso sim. Temos também Rabroxia 2. Que eu joguei. Eu terminei. E adorei esse jogo. Eu era muito fã. Sou ainda muito fã de jogos de navinha com scroll lateral. Que a navinha vem do lado pro outro. Bem estilo Gradius. Lá da era do Nintendinho. Do Arcade. Também da era 16-bits. E também R-Type. Esse jogo vale a pena. E é muito fácil de fazer conquistas. R$12,93. Pra assinantes Game Pass Rabroxia 2. E o Mass Effect Legendary Edition. Que tá incluído atualmente. Inclusive. No Xbox Game Pass Ultimate. Com EA Play. Tem Mass Effect 1. Mass Effect 2. Mass Effect 3. Remasterizados. Pra Xbox One. E Xbox Series X e S. Por R$59,80. Se não assina o Game Pass Ultimate. E quer o jogo pra você. O preço tá muito bom. É uma trilogia com os três jogos da franquia. Red Dead Redemption 2. Com o modo história. E mais um conteúdo da edição definitiva. Aqui só não tem o Red Dead Online. Que diga-se de passagem. Tá meio abandonado. Tá saindo R$139,99 com o Game Pass. Caso você queira o Red Dead Online. E não ligue pro conteúdo da edição definitiva. Ou ambas as coisas. Você pode esperar ali sair também. De voltar em promoção. O Red Dead Redemption 2 base. Com o online. Que sai geralmente. E tava semana passada. R$80 e poucos reais. Essa edição aqui. Tá R$139,99. Aí temos o The Burner Saga. Aqui tem toda a trilogia. E eu tô suando com o ar ligado aqui. Toda a trilogia tá em promoção. Esse é um jogo de ação e aventura RPG. Com estratégia e simulação. Que se passa na mitologia nórdica. Com artes insanas. Tá saindo R$9,80. O primeiro The Burner Saga. R$9,80. Também o The Burner Saga 2. E também o Burner Saga 3. The Burner Saga 3. Aqui tá diferente um pouco o título. Não tem o The ali. R$9,80. Pra quem curte esse gênero. Dá uma olhada aí. O jogo é muito bonito. E dizem que a jogabilidade dele. Na parte estratégica e simulação. É muito boa também. Temos aí o X-Con 2 Digital Deluxe Edition. Outro jogo de estratégia. Esse aqui é muito aclamado pela crítica. Ele tem ali aquela vibe de ficção científica. Invasão alienígena. Tá saindo R$29,50. Pra quem é assinante Game Pass. No caso do Burner Saga. Eu não falei que era pra quem é assinante Game Pass. Porque não é. Não precisa. Mas isso aqui precisa ser assinante Game Pass. Pra ter direito ao desconto. E pagar apenas R$29,50. No X-Con 2 Digital Deluxe Edition. Pra quem curte é um prato cheio. Temos também aqui o Pixel Gladiator. Que é um jogo muito fácil de fazer conquistas. Saindo por menos de R$3,00. É aquele jogo simples. Pixel Art. Mas ele me divertiu. E eu fiz 1000G. Se eu não me engano em menos de 30 minutos com esse jogo. Eu fui lá e miletei um jogo rapidinho. R$2,76 no Pixel Gladiator. E temos também o Hot Shot Racing. Que é um jogo de corrida. Que ele nos leva pra aquela época dos jogos de corrida arcade. Como o Daytona USA da SEGA. E outros jogos daquela época. O jogo é muito bom mesmo. E tá saindo R$7,49. Vai lá e dá uma olhada. Ele já foi lançado. Já saiu direto no Game Pass. Não está mais no serviço. E hoje ele tem conteúdos a mais também disponíveis de graça dentro do jogo. E aí. Algum jogo lhe interessou? Algum jogo que você curtiu. Que tá em promoção. E eu não trouxe aqui no vídeo. Deixe aqui nos comentários. Pra ajudar a galera também. Muito obrigado pela presença de todos vocês nesse vídeo. Até aqui o final. Já adiço no seu Xbox. Falou. E tchau pessoal. E aí